E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal Aquarob, meu nome é André e pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o nosso Betinho que tirou primeiro lugar na categoria de Multicolor Fancy da exposição um Betinho que a gente achou no Pet Shop, sim, achamos um Beto no Pet Shop e levamos ele para a exposição e ele teve uma ótima colocação lá na exposição ganhou até o troféu de terceiro melhor Multicolor Long da exposição Caramba, André, então se eu for no Pet Shop e eu comprar lá um Beto e eu levar para a exposição, pode acontecer isso? Eu vou falar sobre isso aí durante o vídeo, tá certo? Por que que isso aconteceu? Vou até falar sobre alguns detalhes que os juízes falaram sobre esse peixe lá na exposição, tá bom? Lembrando também, pessoal, muito importante, muito importante Dois avisos Primeiro, nosso curso mudou o valor, certo? Tá? O curso caiu mais da metade do preço, tá certo? Então tá muito acessível agora Agora sim, ninguém pode falar do valor do curso Ninguém pode falar do valor do curso Tá totalmente acessível Finalmente consegui botar o valor que eu queria desde o começo, certo? Porque vocês sabem que eu não lancei o curso sozinho, né? Tinha uma empresa ali me assessorando, fazendo tudo a parte burocrática E eles falaram que o curso valia aquilo E valia só que Eu conheço o meu público Então eu sei Que a maioria de vocês não teria condições de pagar aquele valor Então desde o começo que eu venho brigando para baixar aquele valor Porque o curso é muito top Vai ensinar tudo, pessoal Criação dos betas Desde a reprodução Porque vocês sabem que a criação do beta Para você ensinar ela para uma pessoa Você tem que vir de trás para frente, né? Porque não tem como você já começar do alevino, né? Porque você não compra o alevino Então você tem que começar já Pegando ali um beta adulto Aí sim, você tira a reprodução Pega o alevino Desse alevino Você vai transformar ele num juvenil Do juvenil para um adulto E aí você continua a parte da reprodução, certo? Então Muita gente desiste já na parte do alevino Porque tem muitas perdas, né? E o nosso curso vai te dar todo esse suporte Tanto com as videoaulas que são tops Quanto também com a nossa consultoria, né? Você vai poder estar tirando dúvidas comigo diariamente Lá no nosso grupo VIP E às vezes até no meu privado Tá bom, pessoal? Ah, então é isso aí, ó Nosso cenáriozinho aqui atrás Nossas florzinhas Tá ficando bonitinho aqui, ó Nossas plantinhas Três beijos no cu Para não pegar quebrante, né? Marê Até as plantas, pessoal Pelo amor de Deus Não tem pena, né? O nosso Betinha também Do quebranto lá Tirou o segundo lugar Numa categoria concorridíssima Tinha mais de 11 peixes Não, tinha 11 peixes Tinha mais de 10 peixes, né? Na categoria E o bicho ficou em segundo lugar Para vocês verem como ele está pancada Certo? Então o primeiro assunto Que eu ia falar aqui na introdução Era sobre o curso E o segundo é sobre a rifa Certo, pessoal? Fiz uma rifa top Uma rifa só de peixes meus Reprodutores Certo? Peixes que já tiraram Colocação e exposição O Betinha do quebranto está lá O Samurais em top Está um Beta Crowtail também Muito top Pancada Beta Bigtail O nosso maracazão aqui Reprodutor Enfim F1 de importado Tem só pancada, pessoal Só pancada Só peixe top E eu vou ter também Um Beta Alien Copper Nessa nossa rifa Tá certo? Então Lá no nosso Instagram Se você clicar lá nos stories Provavelmente já vai ter O convite, né? Para você entrar lá No grupo de rifa Se não tiver esse history Quando você entrar lá Vai nos destaques Do nosso Instagram Arroba Canaco Arroba E clica lá em grupos De WhatsApp Tem lá um destaquezinho Só para grupos de WhatsApp Tem lá o grupo de inscrito 1, 2 e 3 Né? E o grupo de rifa 1 e 2 Entra em qualquer um Dos dois grupos de rifa Que você vai conseguir participar Beleza? Então a introdução Um pouco comprida Mas o vídeo é curtinho Vou só apresentar O nosso peixe A situação que aconteceu E por que que aconteceu E é isso aí Agora sem mais enrolação Bora lá para o vídeo E olha aí pessoal No vídeo da exposição Vocês chegaram até a ver Né? Esses peixes Que estão aqui Né? Já voltaram aí Para os seus aquários Ó O nosso maracalzinho ali Que está na rifa Por aqui não dá para ver Muito legal Entra lá no grupo da rifa Que tem o vídeo dele Bem perfeitinho lá Olha aí Certo? Aqui são os peixes Que estavam na exposição Olha lá Nosso híbridozinho Garotão Mais um troféu Para a conta dele E vamos logo lá Falar do Longtail Ah, o Longtail Cadê? Não está aqui não? Não está ali não? Cadê o Longtail? Longtail já está namorando Pessoal Bora lá ver ele Bora ver ele Bora ver a namorada dele Que eu comprei lá Na exposição Olha aí pessoal Onde que está o garoto? Já está debaixo do ninho dele Certo? Já está debaixo do ninho dele Acredito que a fêmea Não está aí junto com ele Debaixo do ninho Vou saber agora Ele está aí É, até então Eu não consigo ver ovos Certo? Eu comprei a melhor fêmea Longtail Pessoal Para cruzar com ele Beleza? Tem um negocinho ali E estou achando que tem Já já eu tento ligar o flash aqui E mostro para vocês Se tiver E pessoal Qual que foi o bizu? Se você assistiu o vídeo lá Onde eu pego Ele no pet shop Você vai ver Que eu simplesmente Nem imaginava Que pudesse ter um peixe desse Lá no pet shop Foi uma baita de uma surpresa Enfim Mas Quando eu vi o peixe É meu Peguei Trouxe para casa Cuidei muito bem dele Ele ficou até mais bonito Do que quando ele estava No pet shop Certo? Lá no julgamento Pessoal Alguns juízes Os juízes gostaram muito dele Né? Um até um pouco mais inexperiente Falou sobre a Questão lá das Do fiterteio dele Mas o fiterteio Não é uma falha E se o fiterteio For bem Uniforme Em todos os Lóbulos Lóbulos não Em todos os talos Se o fiterteio For bem uniforme Perfeito Show de bola Não tem problema nisso Beleza? O problema do Do fiterteio É se alguns Estiver muito grande Dobrado Quebrado Certo? Aí sim é problema No fiterteio Mas Até o próprio juiz lá O professor Paulo Quando ele estava vendo Ele disse Não, o fiterteio dele É que está bonito Não tem problema Pode ver o edital Certo? Então pessoal Quem assistiu o vídeo Lá de eu resgatando O Betinha Né? Lá no No pet shop Nem imaginava Que aquele peixe ali Pudesse Ir para uma exposição E tirar um primeiro lugar Né? Então assim Ah André Será que todo o Beto Que está no pet shop Se eu pegar Eu tenho essa chance? Muito difícil Muito raro Esse Beto Que eu comprei Para o pessoal Provavelmente Ele estava ali No pet shop Por engano Certo? Às vezes Um criador De Beto De linhagem Foi descartar O peixe Por algum motivo O peixe Podia estar rasgado O peixe Podia não estar crescendo Podia estar miudinho Vendeu Vendeu E o peixe Se recuperou Né? Do que ele tinha Né? Para o criador Ter considerado Ele um descarte Se recuperou E ficou pancada Bonitão Lá no pet shop Certo? Isso pode acontecer E é por isso Que eu não vendo Beta descarte E é por isso Que muitos criadores Não vendem Beta descarte Por quê? Porque pode ser Que você pegue ali Uma genética top Tá bom? Pode ser que o Beto Se recupere Pode ser que se o Beto Ele era pequeno A cauda dele era meia fechada Quando chega Quando você vende Mas parece assim Uma coisa O Beto cresce A cauda abre O que tiver de errado No peixe Às vezes some Tá bom? Então eu não vendo Beta descarte Muitos A maioria dos criadores Também não vendem Tá bom? Porque tem justamente Essa possibilidade Do peixe ficar Top dos tops Como foi o caso Do nosso Beleza? Comprei A melhor fêmea Lá da exposição A melhor long tail Multicolorida Uma avatarzinha Tá aparecendo Um videozinho aí dela Coisa rápida Não sei Mas enfim Muito bonita Muito bonitinha mesmo E Tô fazendo ali Os dois namorar Certo? Vamos ver o que vai dar Essa mistura E é justamente O que eu tinha falado Pra vocês Provavelmente Esse Beto tava no pet shop Por engano Foi vendido como descarte E é isso Então por isso Que a gente pôde ter aí Essa oportunidade De pegar um long tail Top dos tops Por apenas 20 reais Tirar um primeiro lugar Numa exposição Muito top E Ainda tirar um troféuzinho Que tá lá Na minha estante Beleza? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Da explicação Né? E Só dando mais Uma ênfase Nesse resultado Que foi bem legal Do nosso Betinha Long tail Que a gente resgatou Do pet Beleza moçada? Então é isso aí Lembrando que os avisos Que eu dei no comecinho Do vídeo São muito importantes Sobre a rifa Sobre o preço do curso E o próprio curso Tá bom? Então dá uma olhada lá Não pula não E é isso aí pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu pessoal